Thaís, mas eu não consigo postar story, não consigo aparecer, pra mim é muito difícil. Que tal filmar alguma coisa e você falar sobre alguma coisa? Vamos mostrar talvez um material que você tenha? Ou vamos mostrar você treinando? Vamos mostrar que você tá iniciando nessa área e você tá estudando? Vamos começar a postar alguma coisa que você nem precise aparecer? Um story, assim que seja, já é maior do que nada. Um é maior do que zero. Então eu quero que vocês foquem em sempre ter um. Porque um é sempre maior do que não fazer nada. Quero que vocês façam algo. E principalmente, o mais importante de tudo, é o quê? Que vocês comemorem. Tem que comemorar. A gente não pode deixar pra comemorar quando conseguir conquistar tudo. Quando conseguir conquistar a maçaneta de ouro. A gente tem que comemorar as pequenas conquistas. Então a gente precisa comemorar um pigmento que a gente compra, uma rena que a gente compra, uma pinça que chegou, um paquímetro que você comprou. Vamos comemorar. Meu Deus, olha, eu consegui conquistar isso daqui. Tô muito feliz, olha. Obrigada, Deus, consegui. Isso daqui é só o começo de muita coisa. É boa que tá por vir. Sempre agradecendo. Porque o agradecer, a gente consegue mostrar pro universo que a gente tá pronta pra mais. Pó mandar que eu tô de porta aberta aqui. Coisa boa, pó mandar. Tchau. 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 Tchau.